Tô cansado dessa putaria, pra ganhar fama, moral e curtida Antigamente o funk falava da realidade da periferia Os moleque tudo revoltado, fazia seu corre pra se adiantar Ia pro baile contar a verdade, história vivida, boa de escutar Antigamente se via uma mina, se dava respeito, era elogiada Hoje em dia já é confundida com uma cachorra, cadela treinada A maioria só visa poder, ganhar dinheiro, status e fama Não pensa em muita família, na realidade das nossas crianças Humildade se via estampada, no rosto de cada MC Agora só querem curtida, já vem lançamento, compartilha aí Compartilha aí, compartilha aí, compartilha aí Eu sei, movimento cresceu, mas na verdade o funk morreu Agora só cantam pra mídia e não pra favela de onde cresceu Caralho, hein? Vai vendo Não sei se estou certo, não sei se estou certo, não sei se estou certo ou errado Mas manda o meu papo, você que me diz Pra você que se julgue MC, já curte o verdadeiro funk de raiz Falava de luta e de glória, trajetando a sua história O funk tinha conteúdo e não é mesmo isso que se tem agora Reconhecia quem tinha talento, hoje em dia é só mercenário É só ter várias curtidas e fazer um funk já tá estourado Tô cansado dessa putaria Pra ganhar fama, moral e curtida Antigamente o funk falava da realidade da periferia Os moleque tudo revoltado Fazia seu corre pra se adiantar Ia pro baile contar a verdade História vivida, boa de escutar Antigamente se via uma mina Se dava respeito, era elogiada Hoje em dia já é confundida Com uma cachorra, cadela treinada A maioria só visa poder Ganhar dinheiro, status e fama Não pensa em muita família Na realidade das nossas crianças Humildade se via estampada No rosto de cada MC Agora só querem curtida Já vem lançamento, compartilha aí Compartilha aí Compartilha aí Eu sei movimento cresceu Mas na verdade o funk morreu Agora só cantam pra mídia E não pra favela de onde cresceu Caralho hein, vai vendo Não sei se estou certo ou errado Mas manda o meu papo, você que me diz Pra você que se julgue MC Já curte o verdadeiro funk de raiz Falava de luta e de glória Trajetando a sua história O funk tinha conteúdo E não é mesmo isso que se tem agora Reconhecia quem tinha talento Hoje em dia é só mercenário É só ter várias curtidas E fazer um funk já tá estourado Ser lá, 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 ser lá Obrigado.